Música 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 Nunca nada não Nunca nada não Nunca nada não Mala o mundo nunca nada Então não jura companheiro Que não jovem seu dinheiro Tenta ser sincero Ninguém que aproveita então não prende com o zero União, humildade Menos felicidade Vive na simplicidade Sim, meu amor no cor de felicidade Cada um tem esse Hora Cada um tem esse momento Nunca está ali pra todo tempo Vida é curta, aproveita e fica atento Manche cedo na jornada Pega pra ir com o inchado Trás de pão de cada dia Mas no mundo nunca nada Oh Nunca nada não Oh Nunca nada não Nunca nada não Mas no mundo nunca nada Nunca nada não Nunca nada não Nunca nada não Mas no mundo nunca nada Sima não acha que não está morto Traz de dinheiro não se acorde Traz de ouro, prata, cobre Já que tem o sentimento nobre Acredita mal, morta, leva aquele outro Cabo de chão chega a fundo do poço Nem o chão corta no pescoço Mas no Jordão chega naquele ponto Nós da mundo nunca nada Não está bem sem levar nada Deus do dano na caminhada Abençoando, livrando praga De repente tudo está estraga Ele não te faz e não te apaga Tenta ser correto O vídeo vela e te apaga Manchi cedo na jornada Pega para e vou inchado Traz de bom de cada dia Mas no mundo nunca nada Nunca nada não Mas no mundo nunca nada Nunca nada não Nunca nada não Nunca nada não Mano mundo nunca nada Mano mundo nunca nada Mano mundo nunca nada Mano mundo nunca nada Nunca nada, Nunca nada, Nunca nada, Nunca nada, Mano mundo nunca nada Nunca nada, 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 Nunca nada Obrigado.